Beleza, meu parceiro? Vou postar um samba que eu gosto muito Chamado Vôo de Paz, Jorge Avion E meu filho vai me ajudar a cantar Vamos lá, pai! Vamos lá, filho! Vamos na beleza! Vamos samba! Qualquer coisa entre nós Que nos priva de ser feliz Se existe o mal Não sepau em eles Tá no ar Dá pra ver Há qualquer coisa De errado entre eu e você Tá no ar Tá no ar Dá pra ver Há qualquer coisa de errado entre eu e você Pode ser Com amor Não se sinta Vontade Sem Mergulhar na saudade Pra Ser o vôo de um Alba Atroz Pode ser que esse amor Sem Sem paz Necessite do amor Que dependa de nós Tá no ar Lucão Tá no ar Dá pra ver Há qualquer coisa De errado entre eu e você Canta, Lucão Canta no ar Dá pra ver Há qualquer coisa de errado entre eu e você Tchau 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 Tchau